Vibe Mundial FMI Queridos ouvintes da Vibe Mundial, sou o Vanderlei Paz, psicanalista, terapeuta holístico, mestre em ciências herméticas. E comecei o programa de hoje dizendo, quando está havendo muitos desabafos, é sinal que está havendo sufoco. Então vamos refletir sobre isso. Não é preciso ser nenhum erudito para compreender algumas leis básicas da Constituição. Pessoas simples de inteligência mediana, pessoas com algum grau de cultura, com boa vontade, podem entender muito bem as leis básicas da Constituição e saber e perceber quando um poder está invadindo o outro, onde há necessidade de equilíbrio e de harmonia e de respeito entre os poderes da nação. Esse tipo de coisa não acontece só no Brasil, está acontecendo no mundo todo esse tipo de conflito, bem em meio a uma pandemia. Isso mostrando então que aquilo que se considerava força e poder está se considerando então as fraquezas humanas, as vaidades, as coisas escusas, inconfessáveis. Tudo isso precisa ser estudado com harmonia e trabalharmos a verdadeira transparência. Não tem coisa melhor do que você tomar uma água cristalina, potável, quando você está com sede. Respirar ar puro, o ar da liberdade, o ar da inspiração, o ar que te traz a vida. É esse tipo de vida que podemos ter, devemos manifestar esta maturidade pós-pandemia à custa de vidas humanas, de muitos sacrifícios. Porque então, se assim você não o fizer após uma pandemia, é sinal que não aprendeu nada. Isso não é bom, isso aqui é um mundo escola, é uma escola viva, cheia de diversidade. Então, poderes políticos do mundo, cientistas, artistas, filósofos, educadores. É preciso então você sentir que está numa verdadeira democracia, se o seu país é um país democrático de direito, para que você possa manifestar opiniões, porém com respeito. É preciso saber ouvir o contraditório e extrair uma boa síntese. Essa é a chave de harmonia, isso é o conhecimento, é a elevação espiritual, é uma nação que se mostre madura. Isso vale para todo mundo e para nós também, nos relacionamentos íntimos, como fracitais que somos da civilização. Então, vamos pensar sobre isso. Não é preciso ser nenhum erudito para estudarmos coisas básicas da constituição do seu país. Você pode realmente ter discernimento suficiente, você terá, para saber o que é certo e o que é errado, o que é exacerbado, o que extrapola um limite. Isso vai desde uma piada que a gente conte, isto vai de uma brincadeira que pode ser de mau gosto, isto vai do tipo de assunto, como ele é abordado na hora que é abordado. Então, a cabala, por exemplo, ela zela pelo verbo e diz lá, no livro do Gênesis, no princípio era o verbo, tudo que foi feito foi feito por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Isso significa que a palavra falada, a palavra escrita tem imenso poder, tanto um poder de abrir luz num caminho, como o de criar labirintos muito difíceis de sair, que é labirintos indeléveis. A palavra, mesmo sem a ação, você não cometeu uma coisa pesada, mas teve uma palavra que foi pesada, ela pode ficar indelével por uma vida inteira. Então, temos que tomar cuidado com isto. Mas, a liberdade de atuação, a liberdade de expressão, é o que se deve defender numa democracia. E, quando qualquer poder está invadindo o outro de forma desequilibrada, como o juiz que apita quando um jogador comete a falta, isso também deve ser respeitado e observado. Agora, alguém pode perguntar para mim, aqui na Vibe Mundial, o que tem isto a ver com o autoesoterismo? E a minha resposta é tudo. Autoesoterismo não é só um conjunto de regras místicas. O autoesoterismo está em tudo o que você faz. A comida que você come, a roupa que você veste, o tipo de ginástica, o tipo de meditação, como que você se expressa para os seus semelhantes, seus familiares, seus amigos, para a sua cidade, para o seu país, para o mundo. Como é que você usa as redes sociais? Como que você usa a internet? Tudo isso é muito importante para que realmente exista evolução. vamos refletir sobre isto. É este o momento, é agora que devemos fazer essa reflexão para podermos descortinar um mundo melhor. Um mundo pós-pandemia realmente amadurecido, com o ar respirável, com a água mais cristalina, com a mente mais transparente. É isso que nós desejamos. Então, vamos refletir sobre isto. Vibe Mundial FM A rádio que muda a sua vida Vibe Mundial FM